Lady Toki é a chave para responder diversos mistérios, ela veio do século que foi apagado, a procura do país deu ano, o país está diretamente ligado com algo que vai mudar o mundo. E essa mulher trouxe várias perguntas para serem respondidas, a começar de Por que seu nome, Toki, é o mesmo dos seus poderes? Poderia ela ter um poder inerente e não ser uma fruta? Toki tem a resposta sobre o que são as Akumas no Mi? Mais ainda, Zoro tem 10 anos de vazio na sua história e com essa idade que ele surge na vila de Kuina, mas e antes disso, Zoro poderia ter conexões com Toki e o passado de 800 anos atrás? Quero saber esses segredos, então se lembra eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês, como vocês? Então eu espero que todos vocês estejam muito bem, One Piece 964, um episódio de tanto, muitas coisas nas entrelinhas, recebi muitas perguntas sobre Lady Toki, quem sabe Zoro terem conexões, eu vou explicar tudo para vocês, assiste até o fim, esse vídeo está muito legal, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão, Mangalático, dispara aquele like para dar uma fortalecida, não custa nada. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 964. Nosso episódio abre com o Odem Gordão, desmaiando ali pela aprovação feita no navio de Barba Branca, e Toki percebendo que ele não era um Ubibuzu, um monstro e sim um salvador, começa a tratar as suas feridas e algum tempo depois, os bandidos apareceram novamente depois que foram expulsos, mas então eis que surge Barba Branca, que ao ver a comoção de toda a sua equipe, por Odem ter largado a corrente, decide voltar àquela ilha e os ajuda, vendo ali o real motivo de Odem soltar a corda uma mulher. O Capitão Karma, que tentou capturar Toki, foi um dos piratas afiliados ao Barba Branca, durante a Guerra de Mar e Ford, eu achei muito legal que o anime adicionou esta informação, porque o mangá não nos diz nada sobre isso. Lembra que eu disse sobre Edward Newgate ser tão durão quanto o pirata real no seu flashback? Muitos deixam passar aqui, mas Barba Branca teve alguns traficantes de seres humanos como seus aliados. O Capitão Karma é exatamente um deles. Eles tentaram capturar Toki aqui simplesmente para vender ela como uma escrava. E apesar de Edward ser retratado como o cara mais legal do mundo nesse ponto, é isso que o Oda quer deixar claro em One Piece. Eles não são bonzinhos, eles são piratas. Mas por fim, Odem, Izo e Toki entram no navio do Barba Branca. Nekomabushi e Noarashi estavam escondidos e se juntam também à tripulação. Vale o destaque dos rostos enojados quando Toki disse que queria ir para o país de Wano. Odei está feliz por estar viajando de um lugar para o outro, conhecendo o mundo. Parece uma criança indo em um parque de diversões e todas as cenas dele chegando nas ilhas são hilariantes. Principalmente quando Barba Branca usa sua força contra o gigante e Odei pula fora do caminho da destruição. São cenas tão pequenas, curtas, rápidas, mas que acertam em cheio no humor e principalmente na experiência épica que o Odei vivencia agora. Parece que nós que estamos assistindo estamos ali junto dele. Eu queria destacar uma grande interação aqui para Barba Branca. Todos os membros da sua tripulação eram tratados como filhos, mas Odei ele chamou de irmão. É um detalhe tão pequeno e ao mesmo tempo tão profundo. Isto mostra quanto respeito Barba Branca tem por Odei, vendo ele como um igual, não um subalterno, um filho. É um bom indicador do poder de Odei. Já Odei chama Barba Branca de branquinho tia. É muito luf. Bom, Odei então começa a escrever o seu diário e até mesmo fazer um mapa do mundo em suas viagens. Ele descobre sobre os quatro mares e a parede de pedra que os separa junto da Grand Line. Odei é tão monstro que refuta até a teoria da terra plana do mundo de One Piece. Odei pergunta de onde Toki era e ela não sabia onde nasceu, apenas sabia que a cidade natal de seus pais ficava em um ano. Isso é muito legal, pois pode nos dar indícios de Toki ser realmente de outro lugar. Quem sabe o reino antigo e durante o ataque ela acabou fugindo e tentou voltar para o ano, lugar onde os seus pais nasceram. Eu recebi diversas perguntas se existe alguma possibilidade de Lady Toki e Zoro serem parentes de alguma forma. Toki poderia ter mandado Zoro de um passado remoto para o futuro? Esse é o motivo dela realmente querer ir para o ano apenas para descobrir respostas, mas também porque ela sabia que Roronoa Zoro voltaria para esse lugar 20 anos do futuro após a queda de Oden. Sabe o que torna essa teoria bastante interessante? O fato de que quando Kinemon conta a história de Oden e Toki lá nas ruínas do castelo, Oda fez questão de separar Zoro do resto da equipe para ele não escutar a epopeia da família Kozuki. Mas eu tenho que ser bem sincero que é uma possibilidade um tanto quanto remota Toki e Zoro terem ligação. Mas ainda assim é possível, afinal toda teoria é canônica até que Oda prove o contrário. Quem sabe Zoro seja um descendente de Ryuma, afinal Shimotsuki está ligado a ele no mesmo nível que as suas três espadas inseparáveis. Então Zoro não poderia ser parente de Toki por conta dela parecer não ser de Oden e ser da família Amatsuki. Mas talvez Toki viu o descendente de Ryuma e possa ter jogado ele no futuro para que ele faça algo agora. Pois Zoro surge com 10 anos na Vila Shimotsuki. Temos 10 anos de mistérios sobre a sua vida. O que eu mais gosto nessa teoria é que ela talvez possa explicar porque o Zoro se perde. Zoro se perdeu no tempo e Toki estava procurando por ele. E como o Zoro é de outra época, esse mundo atual não faz sentido para Zoro. Pois é diferente do mundo ao qual ele nasceu. É por isso que ele se perde. É muito interessante esses pontos, principalmente se explicar realmente porque o Zoro se perde. O mundo que ele nasceu é diferente do mundo que ele vive agora. Ele não conhece esse mundo e é por isso que ele se perde. Mas meus amigos, como eu já disse, tem muita dificuldade para essa teoria se concretizar. Por mais legal que ela possa parecer. Zoro já foi dito por Nerser no East Blue. Tem o seu nome de Horonua Zoro. As ligações com o Shimotsuki estão bem mais implícitas. Se o Zoro tiver qualquer conexão com o Anno, eu aposto que pode vir ali daquele barco que saiu de Kouzaburu. Com o Shimaru Shimotsuki é bem parecido com o Zoro também. Então, talvez, Oda nos presenteie com um belo plot twist. E sim, Zoro ser de um passado remoto. E Tô que jogou ele em um futuro um pouco distante. Está tentando reencontrar ele. Ou não. Zoro é simplesmente uma pessoa que é descendente do Clash Motsuki, de Ushimaru. A linhagem de Ryuma faz uma conexão também bastante interessante. Qual você prefere? Se agarre a ela e espere o Oda nos mostrar qual é a verdade do passado de Zoro. Bom, Toki quer ir para o Anno, mas os piratas do Barba Branca não vão para o país dos samurais tão cedo. Porém, Toki estava segura para ficar com Oda por enquanto. E eu já vou colocar aqui uma ponte bem interessante sobre isso. Primeiro, falemos de Barba Branca fugindo em uma perseguição marítima contra os fuzileiros navais. O que soa bastante estranho, já que Barba Branca é o homem mais forte do mundo. Oda obviamente queria enfrentá-los e não entendia o porquê fugir. Ele ainda não tinha o escopo sobre a existência do governo mundial e achou estranho que eles não os combatessem naquele ponto. Para Barba Branca, bater em retirada era apenas evitar uma batalha que não acabaria tão cedo. Sempre viriam mais marinheiros lutar em uma batalha que para os piratas do Barba Branca seria sem sentido e sem fim. Barba Branca diz a Oda que o governo mundial atualmente não considera o ano como algo que eles governam. E o país de Oda ainda era de alguma forma livre. Tirando os territórios dos Yonkos atuais, Zou era a única outra ilha que não ficava sobre a mira do governo mundial. Outro ponto legal aqui é que dois anos após Oda e Zarpar, Momonosuke nasceu. Enquanto confio bastante em Nedito que também acho que o relacionamento dela com Oda é um tanto quanto estranho. A maneira como ela disse que sente que chegou ao seu destino com Oda é bastante agradável se você pensar sobre isso naquela perspectiva mais romântica de interação do casal. Mas considerando o quão longe ela viajou para chegar até o ano, acho que ela tem um outro objetivo e quem sabe um outro motivo para ter filhos com Oda, motivos ainda não revelados. Dado que Momonosuke tem o poder de comandar Zunisha, há algo definitivamente acontecendo com Toki. Eu até me pergunto se Ryori também tem a voz de todas as coisas e pode comandar o elefante. Toki tem o poder de viajar no tempo e qual a parte curiosa disso? Ela tem o nome do seu poder que inclusive nem chega a ser nomeado como uma fruta. Toki no mangá diz que viaja para o futuro com o poder misterioso da Toki Toki. Percebam que não tem o nome no final. Então Toki ter o mesmo nome do seu poder e quem sabe ter conexões diretas com o reino antigo é deveras curioso. Quem garante que os poderes das frutas naquele período não eram algo inerentes do povo que viveu no reino antigo? As frutas atuais acomodam suas almas e por isso elas são frutas do diabo. É assim que são retratados os inimigos dos deuses. Mas bem, o Derry agora tem um cartaz de procurado. A sua primeira recompensa foi lançada que aliás não deve ser muito alta nesse ponto. Porque é difícil alguém que ganha sua primeira recompensa com valores astronômicos. Izoa após falar sobre isso acaba aconselhando Oden que ele deveria considerar a sua família e voltar para o país de Oano. Mas Oden se recusa, seu espírito aventureiro ainda fervia dentro dele. E após isso vemos uma cena onde o Shogun Sukiyaki está doente em One. E acaba nomeando Kurosumi Orochi como um sucessor temporário até a volta do seu filho. Orochi já tramava pelas sombras. E os piratas do Barba Branca haviam crescido em número e agora tinham cinco divisões. Oden foi encarregado da segunda divisão. Destaque para a cara dele quando isto foi anunciado. Sou tanto quanto poético. Ambos os homens que ocuparam esse cargo Oden e Ace serem traídos e entregues aos seus inimigos. Por fim temos os piratas do Branquinho Chang parando em uma cidade encontrando um órfão sem ter para onde ir. Seu nome era Titch. E o garoto também se junta aos piratas do Barba Branca como um aprendiz. Oden era o comandante da segunda divisão. Ele está diretamente ligado ao Barba Negra a partir desse ponto. Porque o garoto ficou sob o seu comando. Barba Branca adotou o Barba Negra como uma criança órfã desesperada. E Titch ainda teve a audácia de conspirar e trair o seu pai. Isto o torna muito mais desprezível do que ele já é no presente. O mais curioso é que Barba Negra já planejava algo nesse momento quando criança. Ele já disse que embarcou no navio de Barba Branca sabendo que era sua melhor chance de conseguir encontrar a Yammy-Nomi. Não à toa Oda disse que fora de One Piece ele seria um arqueólogo e um estudioso. Barba Negra teve 28 anos para mudar de ideia. Mas não fez e continuou planejando pelas costas da pessoa que o acolheu e que considerava a sua família acima de tudo. Barba Negra tem 40 anos nesse ponto. Isto foi há 28 anos atrás. Então ele se juntou aos piratas do Barba Branca com apenas 12 anos. O que especialmente em One Piece já o torna velho o suficiente para ter alguns sonhos grandiosos e bem interessantes. Uma coisa legal é não termos um destaque maior na cidade para ajudar a ver de onde o Barba Negra veio. Isto foi proposital. Bom enquanto continuava suas aventuras Oden desejava cada vez menos retornar com tantas descobertas a serem feitas. Oden tendo uma história direta com Barba Branca e claro com Roger torna esse mini arco de flashback muito melhor do que se ele fosse apenas uma figura importante do País de Oano. Honestamente eu gosto de como esse flashback ligou tantas coisas. Isou sendo do País de Oano. Barba Negra entrando no navio de Barba Branca quando criança. Rocks e as várias dicas jogadas ao vento com Lady Toki. Nas últimas cenas temos Shanks e Buggy que estavam lendo um jornal sobre os sucessos dos piratas do Barba Branca. E como esse jornal destacava o seu novo guerreiro um samurai completamente insano. Temos Barba Branca que colocou o Josu com 10 anos na tripulação. Roger com Buggy e Shanks ambos tendo 11 anos. Kaido tinha Jack com apenas 8 anos. Eu acho que Tama se juntar a equipe de Luffy começa a se tornar mais provável. É uma ideia que eu particularmente gosto bastante pela promessa de Ace feita a ela. E claro porque cada mulher que já vestiu o chapéu de Luffy se tornar a sua na cama. O episódio se encerra com Roger pegando o jornal e dizendo querer conhecer o samurai. Olha quanta coisa maravilhosa temos nesse fragmento da última cena. Roger é chamado o Grande Pirata e ao olhar pra ele eu literalmente vi o Ace um pouco mais velho. Oda caprichou nesse painel. Aliás seu nome ainda é mostrado como Gold com o D junto. E isto deve continuar e só mudar até a sua conversa com o Branquinho Chan ou o Eduardo Bill Gates embaixo das cerejeiras. O que é o chuto que deve acontecer em breve e logo após Roger se tornar o Rei dos Piratas. E é isso galera esse episódio foi simplesmente fantástico. Na verdade todos de Oden vão ser incríveis. Mas ele editou aqui. Qual mistério por trás do seu nome e do seu poder que tem a mesma nomenclatura? Será que Zoro veio do passado? Tem alguma ligação? Você gosta dessa teoria? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui. Fui.